O erro da companhia aérea atrapalhou os planos desse casal. Eles pretendiam comemorar o aniversário de 17 anos de casamento na Europa. Compraram no site da empresa espanhola Ibéria duas passagens de ida e volta para Paris, por R$ 1.159,00 cada uma. Um sonho que Cristina custou acreditar. Meu esposo recebeu um e-mail de promoção, né? E ele me chamou até assim meio eufórico e me falou que seria possível, que já estava comprando a passagem justamente para o meu aniversário e o aniversário de casamento. Eu não acreditei, de fato eu não acreditei, eu fiquei muito feliz. Foi assim, a realização de mais um sonho, né? A realização de mais um sonho, eu comecei a gritar, meus filhos estavam aqui, a gente fez a maior festa. O pagamento das passagens estava confirmado e as reservas também, num voo que sairia do Rio de Janeiro em agosto deste ano. Mas 72 horas depois, veio a decepção. A empresa Ibéria enviou um comunicado cancelando a compra. Alegou que o valor de cada passagem não era o valor anunciado. Uma frustração muito grande porque eu, como pai de família, como esposo, gostaria muito de oferecer isso para minha esposa, de realizar um sonho que ela tinha de ir para a Europa. Segundo o relato de vários consumidores, a promoção ficou no site da Ibéria por quase duas horas. Em nota, a empresa disse que o valor correto de cada passagem seria algo em torno de 6.500 reais, o que revoltou quem comprou o bilhete. Muito frustrante, pois seria a minha primeira viagem internacional. A companhia aérea simplesmente cancelou todas as passagens de forma unilateral, alegando um erro tarifário, um erro que foi deles. O que nós queremos é que a companhia aérea cumpra com essas passagens, que ela honre com essas passagens, porque essa promoção não está fora, não está fora. Esse advogado especialista em direito do consumidor disse que é possível obrigar a empresa a cumprir com o combinado, mas orienta que cada um procure individualmente o seu direito. Se essa passagem naturalmente valesse, por exemplo, 6 mil reais, é o preço comum dela. E naquela ocasião ela estava, como no exemplo, em 690 reais, há uma diferença muito grande. Então, diante dessa diferença, a jurisprudência consolidou no sentido de que a empresa tem o direito de cancelar a passagem. Agora, quando essa diferença é pequena, por exemplo, a passagem custaria 2 mil reais e ela estivesse por mil, nessa circunstância a jurisprudência entende que não seria possível o cancelamento. O Procon Goiás vai notificar a empresa Ibéria para esclarecer o motivo do cancelamento das passagens aéreas. A companhia terá 48 horas para se manifestar sob pena de sofrer sanções administrativas. O Procon Goiás orienta a todos os consumidores que adquiriram passagem da Ibéria para uma viagem para Paris, que teve seu bilhete cancelado, a procurar o Procon Goiás pelo Procon Web, que estaremos atendendo esses consumidores com o intuito de assegurar a esses consumidores que a companhia aérea cumpra com aquela oferta que foi anunciada no momento da venda. Nós entendemos que o cancelamento é indevido, uma vez que não foi apresentada nenhuma justificativa para tal. Com base nessa situação, o Procon Goiás já está notificando a empresa para prestar os devidos esclarecimentos e que ela cumpra a oferta que foi ofertada e vendida aos consumidores. Obrigado.